A falta de vacina nos postos de saúde vem causando muitas reclamações por parte da população também aqui do município de Monte Alegre. Aqui ao meu lado eu vou conversar com Maria do Carmo, que é responsável pelo setor de imunização do município. Maria, muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente por que a falta dessas vacinas aqui no município e também em todo o país. Bom dia. Como você já mencionou, essa falta de vacina está sendo a nível nacional. Não são todas as vacinas, mas algumas que são essenciais para a criança logo a nascer, como no caso da BCG, que está em falta. Nós vamos receber ainda essa semana uma quantidade de 200 doses, veio bem reduzido. O Ministério da Saúde adquiriu essa vacina, ele importou da Índia essa vacina, então é uma vacina nova para nós. E as demais, como a Penta, a Tripsi Viral e a Tetra, nós não temos previsão de quando vai chegar. Então eu peço a compreensão da população em relação a essas vacinas, que eu já citei, nós não temos nas unidades. Mas as demais, elas permanecem, elas vão estar disponíveis nas unidades. A falta de doses de imunização da pentavalente, BCG, Tripsi Viral e Tetravalente são vacinas indispensáveis que protegem recém-nascidos de doenças como tuberculose, meningite e hepatite B. As vacinas são as principais armas para defender as crianças contra esses vírus e bactérias. Maria do Carmo fala ainda da disposição das vacinas nos postos de saúde. De imediato nós vamos ver o que nós temos em estoque, nas salas de vacinas. E o que tiver disponível nós vamos atender a população. E assim que chegar, essas que estão em foto, nós avisaremos, vamos comunicar, vamos entrar em contato também com o pessoal da Centrins, que é de lá que está vindo a maior procura dessa população, devido à atualização da carteira de vacina. E nós vamos avisar quando chegar.